Olá, está começando Vamos Juntas! E dessa vez nós vamos juntas, mas cada uma de sua casa. Eu, por exemplo, estou aqui na varanda da minha casa, onde eu tenho passado boa parte aí desses dias. Bom, nós decidimos trazer de volta hoje um tema que com certeza vai nos ajudar a passar por esse momento. A felicidade. Queremos combater o pânico e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. No segundo e no terceiro blocos, vocês vão rever uma entrevista que nós fizemos com a psicóloga especialista em felicidade, a Angelita Iscárdoa. Se você já viu, vale a pena ver de novo. Se não viu, não perca essa conversa. A Angelita, de fato, pode te ajudar a passar por essa crise, encontrando felicidade nela. Bom, e a gente lembra que a felicidade autêntica é aquela que vem de dentro, né? Não é a que depende de circunstâncias. Eu estou, assim, morrendo de saudade das minhas amigas, Karine, Neuza, Jana. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntas. E eu quero saber como é que vocês estão passando essa quarentena, essa crise. Está dando para ser feliz? Ai, Sandra, saudade, amiga. Karine, Jana. Que pena que a gente não está podendo estar juntas hoje, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente se encontra. Então, amiga, você perguntou aí, né? Está dando para ser feliz nesse momento? Eu não sou uma pessoa triste, né? Mas eu estou bem incomodada. Não estou em quarentena. Eu sou jornalista, trabalho aqui na Prefeitura de Santa Maria de Getibá. É uma atividade essencial. Então, eu não fiquei parada nenhum dia e isso, para mim, foi ótimo. Estamos trabalhando, tomando todas as medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério de Saúde, enfim. Tudo que a gente já sabe, já ouviu falar. Estou aqui com o meu álcool em gel, toda hora se higienizando, tomando todos os cuidados. A Prefeitura está trabalhando também em sistema de escala, né? De forma reduzida, né? A mobilização, a circulação das pessoas aqui está bem reduzida, enfim. Mas é uma situação muito particular, né? A gente não entende muito o que está acontecendo. Eu acho que a gente jamais imaginou passar por um momento assim. E eu, particularmente, tenho sentido muita falta do contato com as pessoas. Eu sou muito afetiva, eu gosto de reunir, eu gosto de sair para jantar fora, eu gosto de estar sempre presente, eu gosto de casa cheia. E isso realmente tem me causado uma grande estranheza, assim, de sentimentos. E essa semana, eu tenho falado com os meus irmãos, meus irmãos moram em São Paulo. E eu moro longe deles há quase 30 anos, desde que eu mudei para cá. Só que é muito interessante, né? Porque eles moram em São Paulo e a gente vive longe, teoricamente, há muitos anos. Porém, toda vez que eu tinha vontade de vê-los e eles também, a gente pega o avião, se programa aqui e vai. E essa semana, a gente conversando, né? Que nós três, sou eu mais dois irmãos, a gente faz aqueles... Usa todos os recursos tecnológicos, igual a gente está fazendo aqui, para a gente se comunicar. E me deu uma saudade, me deu uma vontade de estar com eles. E foi um sentimento muito louco, porque eu estava com muita vontade. Tipo assim, de pegar um avião naquela hora e ir. E não poder. Então, essa coisa de você estar limitada a uma situação que você não escolheu, né? Isso tem me causado bastante desconforto. Respondendo você de novo, amiga Sandra, eu não estou infeliz, mas não estou soltando foguete. Vamos torcer para que isso passe com bastante tranquilidade. Estou com muita saudade de vocês, da gente se encontrar. Ah, muita saudade também, saudade de estar perto, saudade de ir para o estúdio, saudade das nossas tardes de gravação. Eu tenho vivido, Sandra, aqui nesse espaço, esse lugar que é meu coltetório. Eu já atendo as pessoas há um bom tempo pela internet, eu atendo o Brasil todo. E nesse momento de crise, tenho trabalhado muito, porque existe uma necessidade aí no ar, né? E sobre se eu estou feliz, se é possível ser feliz, eu queria dizer que eu decidi viver um dia de cada vez. Eu tenho dito isso aqui, tenho dito isso para as minhas coltistas, tenho dito isso dentro de casa. Para mim, o maior desafio tem sido segurar pai e mãe, porque eles têm sido rebeldes. Eles moram no apartamento aqui, em cima da minha casa. E eles têm sido rebeldes. E os meus filhos estão dentro de casa, tudo bem. Só que eu estou vivendo um dia de cada vez. Porque se não for assim, se eu começar a pensar no amanhã, se eu começar a pensar na crise que está aí instalada, eu acho que eu também vou pirar. Então é forma de guardar meu coração. Beijo grande, viu? Ei, Sandra, Neuza, Karine, ei todo mundo de casa. Olha, gente, vou confessar para vocês, hein? Estou sofrendo muito com essa coisa de confinamento, não. Eu já vinha no processo de desacelerar. Então, para mim, foi só dar continuidade. Aquilo que eu já estava vivendo, de ficar mais tranquilinha em casa, mudar meus hábitos, coisas saudáveis, literaturas, que eu não estava vendo, agora voltei a ver, né? Uma leitura saudável. Estou quase virando videomaker, gente. Aprendendo a mexer em novas ferramentas. Então, na verdade, só estou seguindo algumas regras básicas, que para mim, num coletivo, faz muito sentido, né? Para todos nós ficarmos bem. Então, não estou sentindo muito, não. O direito de ir e vir cerceado, sim, a gente acaba sentindo. Mas, é como eu falei, por um bem maior. Com relação à felicidade, felicidade para mim é uma decisão. Eu decidi ser feliz em meio a qualquer circunstância. O que eu fico é com um sentimento de compaixão por tudo que está acontecendo, né? Nós temos pessoas que estão vivendo caos. Pessoas que estão desempregadas agora por conta dessa crise. Pessoas que estão precisando da gente. E isso causa um desconforto muito grande. Porque o meu senso de justiça social é grande, né? Então, eu acabo ficando incomodada. Mas eu não vou falar que eu fico infeliz por isso. Me dá tristeza. Infelicidade, não. Então, eu lido bem com essas coisas, graças a Deus. E acredito que isso vai passar. E vai ser uma grande oportunidade de crescimento para quem conseguir ver esse momento como algo esperado. esperançoso, momento bom para a vida, né? A gente tem que aprender a fazer uma limonada, gente. Um limão, nem sempre ele vai ter propriedades ruins. Às vezes ele pode virar uma torta deliciosa, não é verdade? É isso aí. E agora nós vamos dar uma paradinha para os comerciais. Mas já voltamos com o nosso bate-papo com a psicóloga especialista em felicidade, Angelita Escárdoa. Não saia daí, hein? Vamos juntas. Estamos de volta. Nosso tema é felicidade. E nós temos agora uma convidada para a Ládio Especial. Ela é psicóloga, doutora em ciência, especialista em felicidade, Angelita Escárdoa. Muito obrigada, Angelita, por você ter vindo. É um enorme prazer receber você aqui. E eu já estou, assim, curiosa para saber por que você decidiu estudar, se especializar em felicidade. Bom, é uma longa história, mas basicamente, de forma muito resumida, eu trabalhava, fazia meu mestrado no departamento de neurociências do Instituto de Ciências Biomédicas lá da USP, em São Paulo. E fazia parte de um projeto, um projeto internacional muito grande, que investigava o uso de pequenas doses de antidepressivos por pessoas sem diagnóstico clínico de depressão. Ou seja, essa coisa que a gente faz no dia a dia, tipo assim, ah, eu não tenho nenhum diagnóstico de ansiedade, mas tomo um Rivotrilzinho para dormir. Eu não tenho diagnóstico de depressão, mas, ah, eu tomo um Lexapro, porque minha amiga também toma. Enfim, nós estávamos interessados em entender se realmente isso faz efeito no humor das pessoas, se melhora o nível de humor das pessoas. E aí, nesse processo, a gente estava trabalhando com adultos e eu comecei a me interessar muito pelo desenvolvimento de adultos, porque é uma coisa que no Brasil não se estudava muito. E, basicamente, quando a gente falava em desenvolvimento humano, a gente falava do desenvolvimento da criança. E eu fiquei muito interessada nisso. Não, os adultos se desenvolvem, eu quero entender como eles se desenvolvem. E também fiquei muito interessada na questão da felicidade, porque eu comecei a me perguntar, por que que pessoas que não têm diagnóstico de depressão acham, acreditam que elas precisam tomar um antidepressivo para se sentirem mais felizes com suas vidas? O que que está de errado na vida delas? Ou o que que está certo? E aí, eu comecei e falei, não, eu quero estudar isso mais a fundo. O que que você descobriu, né, estudando esses adultos aí, que tomavam esses medicamentos, para se sentirem felizes? Olha, a primeira coisa é que antidepressivo, para quem não tem diagnóstico de depressão, é inócuo, não faz efeito nenhum. Nenhum? Não faz efeito nenhum? Não, no sentido nenhum. Não melhora o humor? Não, de forma alguma, é um desperdício de tempo. E de dinheiro, né? De dinheiro e de tempo, não faz efeito, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, cada vez mais vai ficando claro, sabe, para mim, Sandra, que nós não somos mais felizes porque nós focamos nas coisas que não trazem felicidade. É como se nós estivéssemos buscando alguma coisa que já está nas nossas mãos. A gente só não sabe olhar para ela, a gente só não sabe dar atenção a ela. Estudar sobre felicidade te deixou mais feliz? Estudar sobre felicidade me ajudou a encarar a vida de uma forma mais pragmática, por incrível que pareça, mais otimista, mais focada. E isso contribui para a felicidade? Contribui. Eu diria que estudando felicidade eu me tornei uma pessoa mais leve, mais desencanada, sabe? Mas menos neurótica com aquilo que eu não posso controlar. Então, nesse sentido, foi muito bom. Essa dica já foi boa. Meninas, podem fazer as suas perguntas. Eu já tenho uma. Angelita, nesse seu estudo, você mesmo fala que foi uma curiosidade de você ver por que as pessoas estavam recorrendo a alguns recursos externos para garantir um bom humor, uma felicidade. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em ser feliz? Quando a gente fala em felicidade, você tem a felicidade ao nível individual, você tem a felicidade ao nível social. Então, assim, nós como indivíduos, nós não somos soltos no mundo. Nós somos frutos de uma história, nós crescemos numa família, nós pertencemos a uma cultura, vivemos numa sociedade, num certo tempo histórico, pertencemos a um gênero, enfim. Então, todos esses fatores que nos constituem como indivíduos influenciam na nossa felicidade. Então, isso é um fato. Só que, assim, tem fatores que nós não podemos controlar. Por exemplo, eu, você, não podemos controlar a economia do país. Então, se a economia vai mal, isso vai afetar os nossos índices de felicidade, mas nós não temos controle sobre isso. O que a gente tem controle na vida? A gente tem controle sobre como nós reagimos às situações. É sobre isso que a gente tem controle. A questão é, é que a maioria de nós não entende isso. E a gente fica querendo controlar a vida, o marido, os filhos. Verdade. É, enfim, querendo controlar tudo na nossa volta. E isso gera um desgaste emocional muito grande e não leva a lugar nenhum. Só leva a uma frustração, a uma tristeza, a um sentimento de sobrecarga emocional, a um sentimento de que as pessoas não se importam com a gente, de que elas não ligam pra gente, de que a gente fracassou porque a gente não consegue fazer com que as coisas saiam do jeito que a gente queria e planejou. As pessoas não são felizes porque, no fim das contas, a gente acha que a gente pode controlar o que a gente não pode controlar. Eu posso dizer, então, que a felicidade, ela tá guardada aí no autoconhecimento, Angelita? Porque a gente só tem, a gente só pode dominar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz e o que a gente fala. Ponto. Então, quando as pessoas se autoconhecem, elas começam a entender que elas só dominam isso, o que pensa, o que fala, o que age, o que faz. E aí, para de querer cobrar do outro? Sim, olha, autoconhecimento é uma coisa fundamental pra nossa felicidade. Porque o autoconhecimento, ele te permite duas coisas. Um, uma é reconhecer as suas forças, as suas qualidades, aquelas características que você tem que são positivas. Porque nós temos um problema, nós, de forma geral, os seres humanos. Quando nós somos bons numa coisa, quando nós fazemos uma coisa muito facilmente, a gente não valoriza. Então, nós desperdiçamos as nossas qualidades, não valorizando as nossas qualidades. Mas você não acha que isso também é um pouco da cultura, da nossa educação, nós fomos treinados assim? E que talvez se nós tivéssemos um treinamento, quer dizer, se nós educássemos de forma a valorizar, por exemplo, o judeu valoriza tudo na criança. E você pode ver que são pessoas que têm um nível de felicidade, não sei se maior, não tenho essa informação. Mas são bem sucedidos, são pessoas que estão sempre positivas, ajudando o próximo. Outras culturas orientais também têm isso. Então, associado ao autoconhecimento, no caso já do adulto, mas já treinar a criança para que ela não cresça com essa frustração de não dar tanta importância ao ruim, mas sim ao bom? Isso é mais do que cultural, tá? Isso é biológico. O nosso cérebro não está programado para ser feliz. Não está. O nosso cérebro está programado para focar, para prestar atenção nos problemas. É uma questão do processo evolutivo, como a humanidade evoluiu. Para que nós chegássemos aqui, os nossos ancestrais tinham que estar muito atentos aos perigos do ambiente. Onde eu estou andando, tem um animal ali que é um risco para a minha vida, tem uma tribo lá que pode invadir a minha tribo. Então, o nosso cérebro se desenvolveu no sentido de focar no problema, no que amedronta, no que ameaça. Então, naturalmente, nós somos inclinados a focar no que nos incomoda. O nosso cérebro funciona assim. Nós precisamos aprender a focar no que está funcionando bem, no que é bom. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que naturalmente cozinho bem, que vou para a cozinha, tem uma facilidade para fazer uma comida gostosa, sem estresse, sem nada. Eu não acho aquilo nada demais. Mas se a minha irmã, por exemplo, ela desenha bem, nossa, eu acho aquilo máximo, que fantástico. Então, assim, o que eu faço, eu tendo a achar irrelevante. E isso leva a um desperdício das nossas qualidades. Já voltamos, falando de felicidade, que está bom demais. Estamos de volta, falando de felicidade, aprendendo sobre felicidade com uma especialista, Angelita Escardo. No último bloco, a gente estava falando sobre gratidão, né? Que está muito na moda hoje, todo mundo falando de gratidão. E é verdade, pelo que você disse, a gratidão realmente nos faz felizes. Faz. A gratidão é... E assim, muitas vezes as pessoas acham que gratidão é só eu agradecer, dizer obrigada às pessoas e tal. Não, gratidão, no fim das contas, é você aceitar o que você tem para viver e focar naquilo que... Nos potenciais daquilo que você tem para viver. Nos potenciais de aprendizado, de realização, de crescimento. Então, a gratidão é um olhar generoso para a vida que você tem nas mãos. Quando você consegue focar naquilo que funciona, naquilo que está bom, nos recursos que você tem, nas possibilidades de crescimento e de aprendizagem, você consegue lidar com a diversidade. Porque você entende que a diversidade, assim como as coisas boas, é temporária. E aí eu poderia dizer, uma forma prática, a gente pode treinar isso, todos os dias. Pode. Eu geralmente falo isso com as pessoas dos meus processos de coach, por exemplo. As pessoas muito pessimistas falam, vamos começar a treinar. Fazer uma lista todo dia de gratidão. Aí as pessoas, eu percebo que inicialmente as pessoas não conseguem. Elas conseguem ser gratas pela vida, pelo filho, pela casa. E fica nisso. E eu falo com ela, olha, eu quero uma lista de 20 itens. E aí as pessoas começam, eu percebo que o cérebro começa a trabalhar, né? E é isso mesmo, é esse treino. É isso mesmo. Porque o que acontece? Na medida, olha só, todo mundo já passou por isso. Quando você está grávida, por exemplo, tudo que tem a ver com o bebê você enxerga. Você anda pela cidade, parece que a cidade está tomada por temas e assuntos e produtos associados aos bebês. Só quando você quer comprar um carro. Você vê esse carro em outros lugares. Porque a nossa mente, ela funciona desse jeito. Ela foca naquilo que nós temos interesse. Então, se eu começo a prestar atenção, buscar aquilo que é bom, que está funcionando, que é legal, os recursos, a minha mente, ela vai me direcionar para aquilo. É claro que isso não acontece da noite para o dia. É um processo. É um treinamento. Por exemplo, famílias em casa. Tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer e que tem um efeito super legal. Pega uma vasilha, um pote de vidro, uma caixinha de sapato. Todos os dias, cada pessoa da família escreve num papelzinho uma coisa boa que aconteceu para ela naquele dia. Quando eu falo uma coisa boa, tipo assim, ah, eu tirei um 10. Não, ou eu ganho uma promoção. Não, é tipo assim, ah, eu comi um pedaço de bolo chocolate, estava tão bom. Então, ah, eu passei pela rua e tinha uma árvore florida, mas ela estava tão bonita. Coisas pequenas. Anota e bota nessa caixinha. No final do mês, senta todo mundo na sala, abre a caixinha e lê. Isso tem um efeito tão positivo nas pessoas, porque você se dá conta, de repente, como a vida é generosa com você. Como você vivencia tantas pequenas coisas no seu dia a dia que colorem a sua vida de uma forma positiva e você não presta atenção. Que conversa gostosa, maravilhosa, né, essa com a Angelita Escárdoa. Quantas dicas importantes e simples que a gente pode colocar em prática para ser feliz. Ah, então, gente, essa dica da Angelita, do pote, tem momento mais, mais peculiar, que encaixou mais. A gente está em casa mesmo, a grande maioria das pessoas, né, quem pode estar em casa. Vamos fazer esse exercício, vamos inventar outros exercícios, né, para estabelecer essa conexão da felicidade. Que eu acho que esse é o nosso propósito. Da mesma forma que tem alguém que está pior do que nós hoje, tem gente que está melhor. Então, eu acredito muito nessa onda da solidariedade. Quando você faz por alguém, naturalmente, alguém faz uma gentileza por você. Eu penso que isso é um sim. Nossa justiça social, ela é diária, independente de coronavírus. O que eu entendo é que, nesse momento, nós precisamos ser mais enfáticos, ser mais contundentes naquilo que nós fazemos. Porque, como eu falei, as pessoas perderam empregos, pessoas estão vivendo num momento de angústia muito grande, então nós precisamos nos unir enquanto sociedade, com pessoas que estão, às vezes, do nosso lado. Um parente próximo, um porteiro, uma secretária, assim, sabe, um amigo, né, que passou por uma situação dessa. Então, a solidariedade, ela não depende de uma pandemia, mas que no momento de pandemia a gente precisa ser um pouco mais empático, realmente a gente precisa. E vamos juntas, gente. Vamos nos unir e fazer isso de forma muito generosa. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, por estarem sempre com a gente. Corram lá agora no nosso Instagram, programa Vamos Juntas, para a nossa live. Vamos conversar sobre esse tema tão gostoso que é a felicidade. E a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Vamos juntas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho